Oscar, eu tenho um desafio. Eu quero que você dê um gás pra responder uma perguntinha bem séria. Faça. Mas enquanto você responde, você precisa fazer um passinho sem música. Mas, tá, tá bom. Qualquer passinho? Vai, balança esse esqueleto, vai, começa. Enquanto eu respondo, é isso? Oscar Filho, você tá num show com a plateia lotado e solta uma piada achando que ela é incrível, mas ninguém ri. O que você faz? Vai no gás. No gás. Então, Maísa, eu tento fazer uma careta, eu conto uma outra piada, de repente até eu faço um passinho agora, meio ridículo, como esse que eu tô fazendo aqui, ó. Tá ridículo mesmo, corta, corta. Agora manda uma pergunta pra mim, vai. Bom, então tá, você, você, porque né, você é a bailarina da SBT, pelo que você falou que o meu passinho tá ridículo, né? Você chega atrasada pra uma prova e tem que explicar pro professor que aconteceu algo sério. Você tava com dificuldade na última fase do seu jogo favorito. Então, vai lá, vai no gás. Professor, eu tava resolvendo um negócio importantíssimo no meu escritório. Era questão de vida ou morte. Uma escolha errada e eu poderia destruir o mundo. Galera, é só ir no gás que não tem erro. Começa agora o pingue-pongue, mas como nada que é convencional, o pingue-pongue vai ser diferente. Aquela mesma coisa, né? Eu faço a pergunta, vocês respondem rápido, mas o detalhe importante é, a gente tem bexiga de gazelio aqui. Aonde? Isso é fácil. Pode, hein? Tem que engolir o ar. Tem que engolir o ar. Engole como se fosse... E agora, tá saído? Um sonho. Permis, Brasil. Um contato vitalício. Se vocês fossem objetos, vocês seriam... Um peso de parta. O quê? Um canto abaixo. Ai, gente, tudo bom, cara? Cara, minha base é super legal. Canta um pedacinho de... Qualquer música sua, canta um pedacinho. Com o gazelio. E pra melhorar, a gente tem aqui um trava-língua pra vocês. Muito obrigada, Pabllo. Não. Cada um de vocês. Vai aparecer no telão aqui, dois trava-línguas. Ai, a gente vai começar com o Pabllo. Ah, é um fácil, por favor. Vamos lá. Qual que é a trava-língua da Pabllo? O rato ruiu a roupa. Um rápido, rápido, um rápido... Rápido, rápido, rápido... O quê? Ei, rápido, rápido... Um rápido, 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 E peraí que eu vou pegar aqui um negócio. Vai, vai. Dá o gaz e vai. Ei, rápido, rápido, um rápido, 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 3 ratos, Sem deixar rastros ruim. Agora, qual que vai ser o trabalho ainda do seu Carlos? Eu tô tonta. Eu tô tonta. Vamos lá. Pode ir. Pode ir. Não, eu tô indo. Pode ir. Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia, apaga o prato, pia o pinto e meia o gato. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.